Oi gente, mais um vídeo aqui pra vocês e o vídeo de hoje eu vim fazer um vlog muito legal porque eu fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando se vocês queriam o vlog da minha manhã e vocês responderam que sim, então gente, vamos lá comigo pra esse vlog da manhã se não quiser deixar aquele like, tá, que ajuda bastante inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito pra gente poder chegar a 200 vídeos o mais rápido possível tá, e me segue no meu Instagram, tá, roupa do Vitor AC estou aqui com a Ana Petras Petra, dá oi ela não tá antipática ou ela não tá simpática mas é isso, agora eu vou escovar os dentes, então vem comigo eu sempre mostro escovando os dentes porque eu já falei que não é muito legal mas eu preciso de mais minutos eu acho que é uma forma da gente ficar mais próxima, né gente porque eu estou escovando os dentes, eu vou fazendo com vocês não servem muito pra cidade dentes escovados, já acabei é gente, eu estou pouco atrasada pra minha aula né, a gente começa às 9 horas, agora a gente no caso já são 9 e 6 pois é, estou atrasada mas vou beber uma água vou pra minha aula e eu vou deixar a Ana Petra assistindo televisão mas primeiro eu vou arrumar meu quarto né gente, precisamos fazer isso então vamos arrumar o quarto a Ana Petra já tá me puxando o que é, amor? o que é, amor? vamos arrumar o quarto eu vou apoiar vocês vou apoiar vocês aqui nesse quadro aqui, peraí então é isso quarto arrumado eu não vou arrumar tanto, mas é uma arrumação então é isso gente, vamos lá Petra vamos aqui pra sala Petra porque agora, gente, aqui no caso tá tipo uma reforma, não é reforma mas é porque estão ajeitando aqui o muro então vai ter um pouco de barulho na minha aula mas a gente tem que seguir, né vou pegar aqui minhas coisas pra aula de hoje eu não vou filmar pra vocês a minha aula, gente porque eu só sento lá e fico assistindo o que eu não gosto, eu já tô doida e eu quero que as aulas terminem então é isso agora vou estudar bom gente, perdoem pelo barulho no fundo mas é isso agora eu tô no meio do intervalo da aula eu já tenho que estudar e a minha mãe, gente ela trouxe uma mola pra mim pra mim uma mãe que nova e um cubo mágico pra mim, pra mim uma mãe nova muito legal, né gente eu gostei muito, tá eu vou admitir que eu gostei muito e o meu é um florecente gente, é sério me desculpa pelo barulho porque realmente os 3D estão fazendo negócio aqui em casa bom gente então eu já acabei a aula pra sair e é isso agora eu já vou almoçar e eu vou mostrar pra vocês que eu vou encerrar o vlog, tá só vou falar mesmo que eu já saí da aula aula de história a aula anterior e a aula de ciências próxima semana semana de revisão ou essa semana semana de revisão próxima semana é semana de prova e eu vou pro fundamental 2 próximo ano então é isso gente, eu fiquei no vlog gente, vocês não sabem o que aconteceu eu almocei esse totalmente do vlog mas gente eu almocei suco de manga baião calabrisa estava uma delícia ó isso aqui é o suco e o prato e eu já acabei esqueci né Pietra a gente esqueceu não foi de gravar Pietrinha foi dá oi dá tchau então dá tchau o tchau que vira oi então é isso gente mas enfim eu vou encerrar o vlog logo pra mim que eu não estar aqui né gente agora eu vou tomar um baião então é isso tá inscreve no canal e por favor ativa o sininho de dedicação pra vocês não perder nenhum vídeo porque você é vídeo toda segunda-feira às 18 horas da noite tá ativa o alarme escreve na agenda porque você não pode perder porque aqui no meu canal a gente só sai com conteúdo legal e vocês vão amar então é isso gente comentem comentem não porque o youtube provavelmente vai desativar os comentários gente eu juro eu ativo os comentários do vídeo mas com o tempo tipo 5 minutos o youtube desativa então é muito importante você ir rápido no vídeo porque eu sempre assim que eu lanço eu tô olhando lá quem foi e quem não foi então assim que lançar você vai lá comentar alguma coisa que eu vou curtir tá bom gente então é isso um beijo até o próximo vídeo ah e deixa o like tá e me segue no meu instagram aqui ó a roupa do ruta rec tchau